Música Então, hoje eu tô tirando 160 litros Por dia É Ele não sabe tirar a lei não Eu falava pro pessoal Tio, que eu aprendi a tirar a lei Música 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 E essa aí dá pra você Pra um ano inteiro ou dá as sobras? Dá não, dá pra um ano inteiro Se for pra coisa, só que aquele monte lá Até tá à venda, é do meu irmão, sabe? Ele plantou junto lá de Amir Aí ficou com uma parte, eu fiquei com a outra Quando arrenda a terra assim, no caso Você arrendou seis hectares, você arrenda o ano inteiro Ou só na época da chuva? Não, eu arrendo só na época do plantio É dar o quê? Quatro meses Porque a silagem com cem dias Você ensila ela Com cem dias, cento e poucos dias Aí igual eu mesmo pro cara lá Pagou o porcentar, sabe? Pagou a quinze por cento Uai, se você quiser Falar no vídeo aí O tanto que vocês têm de silo aí Às vezes já ajuda até a vender ele, né? É não, lá é O monte lá é quarenta e uma carreta Quarenta e uma carreta E tem uma ideia de quanto é que ele tá pedindo? Ou então, nós tava pedindo Quinhentos reais a tonelada Se alguém interessar Comprar a silagem É, aí tem Pra vir buscar, né? E aí, vamos A seca tá brava, né? É, vamos mostrar então Os animais seus O gado seu aí Você tá com quantas cabeças De gado? Nesse espaço seu aqui Não, em lactação tá com dez 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 vacas em lactação E o gado seu é girolando? Girolando, né? Tem umas vacas Vou mostrar aqui pra todos Alguma delas estranha eu aí ou não? Tranquilo Olha, é mais perigoso Essa vaca roxa aqui Essa aqui, essa roxinha Ai, 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 já tá aí Ai, já não tá gostando muito da minha presença não Oxa O que que vai aí nessa ração aí? Então, eu tô fornecendo a ração 24% E essa aqui é a polpa cítrica Polpa cítrica? Isso É muito pão Ué, é diferente Essa aqui eu ainda não tinha filmado não É, então aí Vai pegar Mistura na ração aqui E eu ponho um produto No meio aqui Que evita de carrapato, berne Ah, vai junto no trato É Até aqueles saquinhos que tá ali E tem o outro O vermelho é pra isso Que evita isso É carrapato, berne É mosca do chifre Que é aquelas mosquinhas que fica Tudo isso ela É E tem o aqui do saquinho azul É pra evitar dar mastite em vaca Olha Às vezes a vaca dá um mastite em fama Aí chega até a perder peito, né? Aham Aí Eu tô usando Faz uns 3 anos já que eu uso E como se diz Aqui mesmo eu já arrumei Muitos produtores que estão usando Tá usando Porque aprendeu com você É Pergunta Aí eu falo Não Eu faz 3 anos que eu mexo E Como se diz Eu não paro de usar não Tem um mast Que é o mast 100 Mast 100 é o pamamite, né? Pra mastite E tem esse aqui Que é o de coio Aí serve pra verma Que é o azul Esse outro é pável E é um trem que Vamos supor Criação come Vamos supor 8 gramas dia Ah é muito pouquinho Muito pouquinho E evita Carrapata Você não tem dor de cabeça Aqui Igual você fica Pricando injeção Vamos supor Remédio estranho Pega uma bomba Vai improvisar Vai fazer negócio pra carrapata Igual a gente fornece o leite Aí o trem é complicado, né? E o E a quantidade de leite Que você consegue Produzir aqui no dia? Então Hoje eu tô tirando 160 litros Por dia É É bastante Pelo espaço que você tem, né? É não Aqui a situação É só na cocheira Ali mesmo Só fica dia e noite Comendo É porque não tem Não tem pasto, né? Mas elas comem menos Quando tá Tipo Porque é quase um confinamento, né? Fechadinho, né? Tá, quase um confinamento, né? Praticamente um confinamento, né? E na hora que você vai tratar Que você vai tirar o leitinho Você trata delas também, ou não? Coloca só um montinho Um pontinho de sila E eu ponho a ração, né? A ração Que a poupa Se eu tô falando ali Então vamos lá Pra poder você já começar Não vou atrasar demais você não, hein? Vou E essa ração Você faz Agora você vai fazer uma mistura dela Eu faço uma mistura Só que eu vou pegar um pouquinho Do produto Ah, tá Pra jogar Pra jogar ali Com que nós já até mostramos Como é que é, ó É, ué? É uma canequinha É, um 3 quartos Eu peguei Então a balancinha Eu pesei Aham E você já sabe Aqui tá dando uns 90 gramas Você já sabe mais ou menos Qual é que é a quantidade É E você já fez Sem esse produto aí E você já teve problema No passado Ah, muito tempo atrás Até tem vaca minha Que é aquela minha Que tava distraindo Oceme Chegou a perder um peito Fica disso Mamite, tá? Aham Aí depois Quando eu comecei a usar Graças a Deus Nunca mais Não teve problema 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 Vou dar uma misturada Eu acho que eles tiram o suco Da laranja Eu acho que eles molem Aquele bagaço Com a casca e tudo E depois imprensa Aí lá fica Parecendo uma ração de cavalo É, ó lá Só que é uma ração maior, né? É E ela come bem isso aí? Vixe Ah, ela gosta Ela é cheirosa Tem Uma mistura Com a narração Assim Ó, você vai ver Naquela hora que um dia Faz até um barulho Tem cheio da estrala Os caras assim Parece porco Comendo mil Isso É um barulho gostoso De ouvir então Ó o capricho Faz a misturinha Na mão mesmo, gente Todo dia de manhã Você faz essa mistura aí Faz E a ração proteinada Você compra já misturada Ou você mesmo faz A sua mistura? Não, eu compro misturada Você já compra misturada É Porque gasta muito Tô gastando uns 35 sacos Por mês Por mês É de ração E 15 sacos Dessa polpa E essa Isso é tudo De 40 quilos Cada saco 40 quilos? 40 quilos Se você tem uma média Mais ou menos Que você paga Do saco Essa A ração Eu tô pagando 95 95 E essa polpa Cica tá em torno Brincando aí Já vai uns 3.500 Só de ração É, Beraí Dá 3 350 Mais ou menos Entendi Aí essa Polpa Cica Eu gasto Ela tá custando 70 reais O saco Você gasta Quantas por mês? Eu tô gastando Eu tô gastando 15 sacos 15 sacos Mas se você não pôr também É fracasso o leite O leite fica pouquinho Ah, acostumou com o extrato Aqui o trem É igual a silagem Você tá dando a silagem Você tá dando a silagem A saco Tá uma produção boa Se você tirar a silagem Eu vou dar só cana Só capim Ou só capim Vamos supor Eu tô com 160 litros Capaz que ela vai dar ali De 100, 120 litros Aí quebra o leite Quebra bastante Quebra bastante A silagem é E você faz duas ordens no dia? Duas ordens Aí eu te vendi um pouco De criação Pra construir aqui Isso aqui foi Nós que construímos Minha esposa Aí Peguei e falei assim Ah, vou tirar na mão mesmo Vai na mão mesmo Aí comecei Tá até hoje Tirando a mão aí Você começa com a mais braba Ou com a mais mansa? Como é que é? Tem sempre uma Que começa primeiro, né? Como é que é Que você começa primeiro? A mais mansa, né? A mais mansa? E o leite seu aqui Vem o laticínio e busca? O laticínio e busca Você já pensou em fazer um queijo também? Em trabalhar com queijaria Essas coisas? Ou não? Ué, quando a Ternay Quando a Ternay mudou pra cá A Ternay tava pensando nisso Fazer queijo doce Aí minha esposa Ela já tinha um servicinho dela Que nem morava perto da cidade Lá mesmo Sim Ela tem uma Ela faz faxina, sabe? Ela é faxineira Aí ela pegou e continuou Fazendo as faxinas Mexeu É uma ocupação a menos, né? Não ter que mexer com queijo, né? Aí eu peguei e falei assim Ah, não Então Como se diz Você já tá com as patroas certas aí Tá gostando Todo mundo gosta Então Aí Ela pegou e continuou na faxina mesmo E eu fico aqui Puxando aqui Vocês tão pertinho de caça, né? Aqui tão Aqui tá Tá seis quilômetros do trevo aqui de caça Seis quilômetros É Na roça do sítio de lá Que eu arrendava lá Ficava no alto assim Já via caça assim Deram Acho que não dava um quilômetro Chegar em caça É, era pertinho Aqui você encheu esse barde aqui Ele dá pro dia só? Aí vai quase acabar aqui Eu tiro agora, né? De manhã aí tiro Eu tiro à noite Igual o povo fala Tira o leite ator Eu não falo Tira à noite É, depois das seis Tava falando É, depois das seis Qual que é a vantagem Que você vê? Tá mais fresquinha As vasas produzam mais Eu tiro assim Como se diz Pode falar de doze em doze horas Aham Ah, você espera dar doze horas certinho É, tem de doze Onze horas, doze horas E aí as produzem igualzinho? Quase igual Olha que da hora Como se diz Como o tanto de manhã Como a noite É quase mais ou menos Que legal Porque todo mundo fala Que a segunda tirada É mais fraca, né? É mais fraca É porque tem gente De manhã Aí começa seis Seis e meia, né? E quando vem três horas da tarde Já começa a tirar três Quatro horas, né? E você para que hora? Ah, tem de doze Eu entro pra dentro Vem às nove horas Nove e meia Mas já tá acostumadinho já Ah, não Já acostumou Entra, chega Toma um banho Já cai pra cama Ah, já Janta, né? Já cai pra cama Descansa E quando não vai assistir um pouco Dos vídeos do Lucas Tem de Quintert Tem que assistir Acompanha a nós lá Tem de Quintert aí Vai longe A seleção do animal Você que faz Quando vai comprar? Isso, eu que faço Você que faz O que você olha Quando você vai comprar Os animais? As vacas A primeira coisa É a cruza, né? Se ela Você gosta mais De qual das cruzas? Ah, o gado Meio sangue é melhor Meio sangue Ele é mais resistente Mais forte, né? Ele resiste à seca Ah, é, né? É um gado mais sadinho, né? Uhum Um gado mais sadinho Se ela é ubro Ela é... O ubro Também tem que Isso manda muito, né? Uhum Criação Hoje tem muita Muita genética, né? O trem hoje Evoluiu muito aqui Hoje tem a disseminação, né? De touro Então o trem Você chega a fazer Alguma coisa aqui assim Ou não? Nesse sentido? Não Até no momento Tem torneal hora Que a coisa pesa Só que Agora tem um projeto aqui Faz tempo Já tem Aí eles vem Caiu Olha a minha zaca Eles tá Doido pra Sabe? Eximinar elas Nossa, tem que eximinar Essa zaca Pra você ver Essa zaca é boa E tal Falei, não Eu tenho vontade mesmo Só que aí Eu queria Pô o sexado Sabe? Uhum Aí Você já escolhe O sexo do animal É Esse que tem aí É convencional Pode sair Tanto fêmea Ou macho Aí Então Até esse projeto Que tem aí Você não paga O sême É de graça Então Mas vem só o sême Ou já vem Já vem fecundado? Não Já vem fecundado Já vem fecundado Então não é filho Nem da vaca Não vai virar filho da vaca Não Vai virar filho da vaca Quer dizer, né? É porque Quando Tem um que é Tem um que é o embrião E tem um que é o sême Que ela só tem Vira uma barriga de aluguel É Agora Agora esse aí Vai ser Fio da vaca É Fio da vaca Isso E aí O boi Qual que é? Vixe, aí eu não sei, né? Tem lá o sême dos touros lá E você Deve mostrar tipo uma agenda Pra você, né? É Tem a seleção lá Tem esse aqui é filho do touro Fulal e tal Aí tem um touro Três quartos Tem um meio sangue, né? Aí é tipo um Tem de touro gir Você escolhe É Você escolhe É, de escolhe Qual que Escolhe e vê qual Vamos fazer um touro gir Nessas vacas minhas Não, esse aí Porque você tá pagando Pra poder as coisas Não, esse projeto aí Você não paga nada Paga nada? É, tem que ter o inseminador Tem que ter o inseminador Que vem e você não paga nada Ah, então não tem custo Não, esse não Agora se você for comprar o sexado Aí você tem que comprar o sexado Entendi É o sexado E eles não tá Fornecendo ainda pra turma É um projeto aqui da região sua É Tem muitas regiões já Já tem Até foi aquele Produto Mais genética que chama Até aquele Emídeo em madeira Que coisa Que vocês Doam esse sême Que bacana Isso é pros pequenos produtores, né? Uhum Aí Aí vocês tem chance De ter um animal Digamos assim É de genética Uma com a genética top, né? É Aí Sem um custo muito alto, né? Porque se você fosse fazer isso aí É Por conta própria É, porque aí Já é igual Entra veterinário Tudo, né? Muita coisa que gasta, né? Bacana Aí você como Engole, Ivão Se você compra o sême Aí você ensemina a vaca A vaca não pega Aí você vai ter que tornar Comprar outro sême, né? Agora isso não A vaca não coisar Vai repetir o sême, né? Você vai lá e No caso aqui pra você Como você tem um boi nelore Se sai macho Você já põe pra vender, né? Bizerro Tanto faz o macho Como a fêmea Você não segura, não? Não Aqui não tem espaço, né? Entendi Já tá no limite já, né? Igual mesmo Tem 14 vacas E tá o O boi ali, né? E tem Tem 12 bezerrinhos Até tem uma Tem uma nuvia ali Que tá parida Nem tira o leio dela Vixi Não deu conta de amansar ela, não Você é brava? Não, mansinha Pode sortar Eu fui o nome Até de prefeitura Você pode sortar 3, 4 bezerra Que ela deixa a mamãe aqui Sossegada Mas você vai tirar o leio da nanada Rapaz O trem É? E essa aí Que raça aqui é? Ela é uma vaquinha Meio sangue Meio sangue também É? Ela não vinha Miúda Olha Enjoado então, hein? Enjoado Não, e pior que engraçado Eu tirei leio dela Uns 30 dias Prefeitura é porque Todo mundo mama na prefeitura Todo mundo mama Gostei do nome dela Combinou com ela Então os bezerrinhos Porque é um Ela aceita Mas Você mesmo De atirar Não deixa De jeito nenhum O negócio dela O povo vendo dela Foi o seguinte Você pode ali Marra ela é mansinha Só coloca Você rela a mão No peito da danada Ela deve ter o peito Sensível Eu não sei Que Já Comprei Pumada A chama Farmaron Já passei Pra ver se Perde a sensibilidade É Mas Não dá Ela deve meter O pé no bard Não Pula mesmo Aqui Pula Você tem que sair De badela E eu tirei Leio dela Uns 30 40 dias Ela tava produzindo 3 litros de leite Em 3 peitos Ela não apareceu Um bezerro muito grande Nossa É vaca boa Então É Você vai ver O bezerrão dela Acho que ela tá com uns 70 dias Que ela criou O bezerro deve estar O mais criado De todos Que você não tá tirando Leio dela Não Tem de que eu põe 3 Bezerro né Tem de que eu põe 2 Tem de que eu põe 2 Tem de que ela é uma bezerra vermelha E tal Ok Aproveita Aí você tira o da outra O leite tudo da outra E deixa ele mamar nela É Ah então Caba dando na mesma Então Tá dando Certo Caba tá dando certo Loco Vou pôr uma Vou pôr uma nanica Aqui agora Pra não é Tinha Olha Essa aqui é anã? Como é que chama? É vaca? Mini vaca né? Mini vaca? É O pai dela é filho de mini Sim cara Ela é filho de mini boi Aqueles boizinhos pequenos Sei Tinha um Essa aqui é mansinha Tinha um Um companheiro meu lá Tinha uma vaquinha Miúda E esse boi Ela deu auxílio Aí eu vi esse boizinho Cobrindo ela Aí Aí pegou eu Você quis o fiote A fêmea É não Aí eu A vaca era do rapaz De um parceiro meu lá E Essa vaca sumiu Aí quando foi um dia Um companheiro meu falou Que a vaquinha Tô chegadinha Para aí Que a vaquinha Tava aqui No seu caso Aí eu vi Que era o boizinho Tinha que cobrir dela Falei assim Eu vou lá Comprei essa vaca dela Aí Fui lá E comprei a vaquinha dela Dela E tava chegadinha Da Cri Passou a semana Ela nasceu Rapaz Mas Piquitim 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 Minha minha freia Essa que eu vou largar Pra coisar Aí tá aí Até hoje Tá com Rapaz que você criou ela Na mamadeira Não Criou ela na vaca mesmo Eu comprei a vaca Do rapaz Ah comprou vaca e tudo Comprei a vaca Aí comprei a vaca Só que ela não tinha Dado Cri ainda não Nossa Mas o boizinho Dá conta de montar Na vaca normal Ah Os bichinhos É tentado Eles pegam A vaca que estiver na ladeira Porque o boi só pula Já vê ele Coisa Aí o trem Acaba pegando Que coisa Que gracinha Gente Olha Ela tá com 10 cri na minha mão É E os bezerros dela Sai tudo Sai tudo baixadinho É Fiz do boi De boi nela Eu já pus Boi gir nela Mas E de leite Como é que ela é Ué Agora Ela produzia 13, 14 litros Quando ela era mais nova Mas agora Ela tá velhinha Demais Mas ela dá ainda Se eu acho que 8, 10 litros No dia Tá dando ainda Que gracinha A idade vai Vai chegando Aí já tá a prenha de novo Vai tirar mais uma Já tá a prenha Eu E a turma Vem atrás de você Por causa dos Dos fiotes dela Que esse que é Pequenininho ou não Ih já Teve uns Acho que teve uns Três já Que já Ó se você for vender Deve ser rir Mas você não quer vender não Acho que não vendo nada Os fiéis dela Você segura Ou você vende Os machinhos eu vendo Só as fiéis minhas É Mas depois Eu já Eu já tirei Leite das duas Fias dela Aí já vendi Agora Ela tem uma dela Que criou sexta-feira Fia de banelói Tá Ela criou sexta-feira Passada agora Tá com quatro dias hoje E aí E fica Não fica nem grande Nem pequeno Não Tô mexendo aqui A galinha tá chocando Aqui botando Não sei do meu lado Ó as galinhonas grandes Tem Tem umas galinhonas Essas aqui é sua É tudo minha Daqui pra cá Essas é Fica as minhas De lá Fica as do vôo Mas elas não misturam não? Não Tem uma tela Tem uma tela É Aí as minhas Fica pra cá E a caipira comum? As suas ou não? Não As minhas Tem umas malaias aí Tem umas indica Eu comecei a mexer Depois eu parei Aí Deu uma misturada Até eu brinco com o Sandrinho Você não vai me levar O Alain do seu sogro Eu quero ir lá Aí Não vou te levar Sei lá Os galinhos Os galos dele é carne É Rapaz Os ovos Assim eu nunca Nunca conversei com ele Não conhece Pessoalmente Vim no vídeo Que eu sei E a gente boa Então ainda Isso Show Mandar já um abraço pro Sandrinho Né? É isso aí Eu não tinha vindo aqui hoje Agradecer ele De ter Feito a ponte Entre nós Olha a bezerrinha dela Que gracinha Opa E ela tem a cara Do Nelore mesmo Né? Tem Precisa nem escornar Elas já Escornar É tirar o chifrinho Lá nós falamos É Mochar Mochar É Você mesmo faz? Não Eu já chamo O veterinário Que aí já escorna E eu já pego Já vacina A vacina de Bricelose Que a vacina de Bricelose Só os veterinários Faz Já aproveita Ainda já mostra Já faz a vacina De Bricelose Mata dois coelhos Com uma paulada Só Até já tá passando A hora de vir cá Precisa Tem Já tá crescendo Quando é assim Já é cirurgia Né? Tem que fazer Né? Mas essa aqui Já dá pra Dar um ferro quente Ainda dá? Dá Tá Quanto mais novo Melhor, né? Quanto mais novo Melhor E nasce Que não precisa De De Mochar? Nasce Aí manda muito Ao É o boi, né? Se o boi for Mocho De natureza Pode ser Que elas nascem Pode Sai um 70% Mocho Beleza, hein? É Até essa novia Essa novia Tava ali No vizinho meu Aqui Essa novia minha O bezerra dela É mocho O bezerra dela Você vê Eu acho melhor Mas é quando Na época A gente não Tinha Você tem quantos anos, Guilher? Tem 34 34 Isso Você foi nascido aqui Pra esses lados de caça? Nascido de caça mesmo Eu morava na cidade Ali no No fundo do bairro lá Meu tio mexia com os porcos lá Eu ficava atrás dele Sempre gostou É, 10 anos 8 anos, 10 anos Ficava andando atrás dele Ele ia juntar lavagem Eu atrás dele Carroça E aí Aí eu ficava ajudando ele Aí Eu ganhei uma leitoinha dele Começou com a leitoinha É Ganhei o leitoinha Da fora Ficou lá Essa leito Aí quando vendeu o cria Aí fui Peguei Engordei Não lembro certinho Se era 6 ou 7 porco Os leitão Engordei eles Aí meu tio tirava lá Uns 20 litros 30 litros de leite E fornecia lá na Vendia na rua particular Lá na rua O pessoal lá Aí eu peguei Engordei esse porco Vendi esse porco Fui E comprei uma vaca Comprei uma vaca O dinheiro desses porco E dei pro meu tio Tirar leite Sei E sempre tava lá Ajudando ele Em volta Em volta dele Aí Ele não sabia tirar leite não Ele falava pra ele Falei pro tio Que eu aprendi a tirar leite Aí ele ficava rindo Aí Foi indo Aí como se diz Apertar Verdade não saia nada Aí E você tinha quantos anos? Mais ou menos Nessa época Pai que eu já tinha Pouco Consegui comprar Essa vaca Pai que eu já tinha uns 15 anos Olha É Aí foi indo Aí saia Porque ele ia cortar Ajudava a cortar cana Capim E Quando ele pegou E alugou um sítio maior E chamou Você vai ajudar a tirar leite Pegou umas vacas Pra tirar leite Falei Vamos Aí você põe o gosto Aí eu estava com 17 anos Aí ele pegou e foi Fussando Fussando Aí ele pegou e desanimou Desanimou Falei assim Não tio Eu vou continuar Aí Fica pelejo E vai daqui E dali Nada dava certo Quando você fala Que nada dava certo Era o lucro Que não era É Não dava lucro Aí tinha que pagar O aluguel do pasto E aquilo Aí meu pai Começou Me ajudava Aí depois eu falei Não meu filho Para com isso Larga de mão disso Aí eu falei Não pai Eu vou continuar Vamos ver o que Vamos um pouquinho Vamos ver o que vira Aí foi Aí Deus foi abençoar Graças a Deus Como se diz Hoje está aí E aí hoje Você já pegou os macetes Que você aluga um pastinho Como você estava falando Um pastinho não Um lugar pra plantar o silo Pra plantar É quando Ela deu meio barde já É esse barde aqui É de 15 litros 15 litros É Ele é grande Aqui na região mesmo O pessoal não mexe com isso não Aqui na região mesmo Aqui o povo Está virando tudo soja Tudo soja O lugar que o povo Está tendo pra plantar Só soja A segunda safra lá Que se chama de safrinha É plantar o sorgo Pranta o sorgo É Eles vai plantando o mi Tem uma certa Aí vê que não dá tempo Mas o sorgo Pra O mi Às vezes o mi Vai dar Uma perca Às vezes que está muito tarde Pra plantar o mi Aí eles pegam e jogam o sorgo Ah com Ah entendi Porque o sorgo é mais rápido Eles plantam a soja O sorgo é mais resistente Agora o mi O mi precisa É o trem Quando Se der uma seca mesmo O trem O ano passado mesmo Que eu vim pra cá Eu perdi Sete saquinhos de mim Nossa Plantei pra fazer Essa loja Plantou a safrinha Não É Praticamente Foi a safrinha Porque Eu plantei No comecinho de janeiro Aham E Eu plantei E treinou Deu uma chuva Forte num dia Tem que dar Isso fala que pelo menos Umas duas chuvas né É então E essa deu uma chuva forte Mas Eu acho que Enterrou muito o mi Sabe Porque tinha gradeado Lavou semente Às vezes né Não tinha gradeado Tinha gradeado até Não foi pra antir direto Entendi Aí Eu peguei Aí o dia que foi Passou um dia Eu fui lá Foi nascendo Um pé aqui Outro lá Aí você já viu Que deu zebra Aí Até liguei pro rabai Falei Vixe 150 carreta Mesmo assim Encolheu 750 Não Assim Um ano De atrás Aham Mas saiba atrasado Ele tinha coído 150 carreta Aí ele teve Ele que me falou Aí eu fui Prantei lá A minha Os 7 saques Em bioco E 40 carreta 42 carreta Nossa Mas deu pra pagar Pelo menos O custo Ah ficou caro Ficou caro Só né E eu não Fiquei Não tive trato Pro gado Entendi Porque aí eu não tinha Formado ainda Essas capindeiras Igual eu tô falando Com você Primeira coisa Eu assim Vaca boa Não gosto Se você tirar De 10 vacas Aqui Só vaca De 5 litros Você tirou 50 litros Quer dizer Hoje Eu tô com 10 vacas Eu tirou 150 160 litros Então é Pra você ver 15 litros Por vaca Se você for ver Se você tiver 3 vacas boas É o que O cara tiraria Com 50 litros Com 10 de 5 Igual aqui Tem vaca Que mais de 20 Essa aqui mesmo Tava dando Mais de 20 Se você diga Agora Tem uma balancinha Ali Eu peço Tem umas Aí tem Tem umas duas Tem 3 vacas Ali mais fracas Essa que eu tirei Agora Baixinha ali Tem mais duas Que eu tiro Por último Ali Mas essas outras Tudo Acima de De 18 litros Vou falar Bicho Vaca Tudo boa Então Tudo boa E agora Que eu venho Organizar Nessa Sabe E o negócio Da ração Que você dá Essa ração Que você dá Pra elas Aí É Aquele esquema 3 por 1 É Produção Se ela é uma vaca Que produz mais Você dá Mais ração Mais ração Cada 3 litros Como é que é 3 litros de leite É um de ração Um de ração Igual ali mesmo Eu tô dando Tô dando a média De 5 kg de ração Por vaca E 2 kg Daquela polpa cítrica Você viu ali Essa aqui mesmo Essa aqui Tá comendo uns 7 kg Entre a polpa E a ração Essas Tem 5 vacas Miola Que é boa ali mesmo Essa aqui É de 7 a 8 kg Do dia E nós Nós estamos Em setembro De 2022 Nessa Nessa data Mais ou menos Você tem uma ideia De quanto Que o laticínio Tá pagando No litro Do leite Então Essa Eu recebo Por quinzenas Essa última Quinzena Agora Eles me pagaram 2,50 2,50 Abaixou um pouco Abaixou Por que Que você baixou Será Vai Não sei Não dá pra entender Né Porque Chegou a pagar O pico Pico de altura Pagou quanto O produtor Tá na Tá nas mãos Dos laticínios É né Porque você Fornece Você Tira o leite Que põe ali No tanque Ali ó Você tá fornecendo O preço lá Ele tá levando O leite Eu não sabe O preço que você vai receber No litro Porque Ele já levou o leite Se eles te falasse Não É 2 reais É Pagar 1 real Ele paga Porque Ele já levou Já levou Aí como é que Não tem como Esse trem É complicado Pai Você não tem Uma coisa Fazer esse mês Aqui Você vai receber 3 reais 3 reais Ah Cada dia Pode ser um valor Ah é Cada quinzena Então Eu mesmo Eu não cheguei A receber Esse ano Acima de 2,50 Não Não teve isso Esses dias atrás Eu tava recebendo 1,75 Aí depois Se você produzisse mais Era mais caro Eles pagavam Ou não Ah nada Abacendo a mesma coisa Pra pagar mais caro Você tem que ser um fornecedor Igual aí Vamos supor De mil litros acima A 2,50 Você toca ainda Mas se abaixar Mais de 2 Abaixo de 2,50 É o preço que tá Você tem Não compensa Igual esses dias Do jeito que tava Aí Você tem Aqui mesmo Aqui Que acabou Retiro Que acabou 80% De retiro Aqui em casa Não O povo Tudo largou mão Todo mundo Largou mão E aí Isso aí Reflete no consumidor Porque o queijo Fica caro O leite Fica caro Vamos levar Um café Pra turma Lá Deixa eu mostrar Pra pessoal Aqui Olha que beleza Você que fez o bolo É que beleza E não foi feito Nós que gostamos De intruso Não foi feito Pra nós tomar Mas um queijinho É bom Estou vendo aqui Falando isso Gente A esposa De intruso Eu vou dar uma Mordiscada No bolo Tentando também Café Você vai comer Um bolinho Oi Oi Umas três apertadas Já encheu o fogo Aí Olha o creme A turma aí Da cidade Gosta de tomar Um caputino Olha meu caputino Aqui Esse é bom Comprar lá E vocês criam Um porquinho Aqui também Cria Eu criava muito Agora que eu não estou Dando conta do trato É né Eu cheguei aqui Eu fiquei ali Trinta e cinco Beleza Entre leitão E as porcas Que beleza Você criava leitão É eu vim de leitão Até esses dias O povo estava me procurando Leitão Acabei com tudo Mas só que eu larguei Umas marranças Até essa semana Semana passada Eu inseminei elas Sim Aí Eu não tenho O cachaço não Eu insemino Mas você manja tudo isso aí? Você tem os macetes já? Até esse rapazinho Que faz A inseminação em gado Ele que insemina Ele que insemina É Aí eu compro o seme Ele vem e insemina Mas eu tenho uma vez Não tem segredo não Olha a seringuinha Que põe lá É uma Eles falam a pepita Pepita É De prática Isso aí coisa E põe A porca tem que estar Na hora certa Não se é Não desperdiça É não Fica andando Ela tem que ficar quietinha Que hora que ela dá um barzinho Você cutuca Na escola dela Ela é quieta Com o cachaça Ela acha que é o macho É E você estudou Alguma dessas coisas Ou Guilherme Nada É tudo na raça Mesmo Tudo Fui aprendendo Curioso Na mão do outro Eu falo assim A pessoa tem que prestar atenção Às vezes uma pessoa Tá fazendo Igual eu mesmo Veterinar vem Às vezes precisa Com tremer Eu fico prestando atenção Aí você vai Vai aprendendo Vai aprendendo É porque Igual mesmo Tirar um bezerro Às vezes um bezerro Vim gastar É na vaca Na roça Se você for precisar De tudo Pode vir um profissional Para vir fazer Para você Não sobra Para você Eu vou te falar Que rapaz Só para vir Em 150 Eles já cobrem Imagina Na roça Você vai precisar De um Eletricista Você chama O eletricista Vai precisar De um Encanador Chama o encanador Vai gastando Aí precisa De um veterinário E aí vai Então na roça O cara tem que saber De tudo um pouco Vai se virando Vai dando jeito Olha a latrela Vai descer Vai descer de novo Bezerra está espumando A boca ali Está que mama Igual Eu mesmo Esse chiqueiro A cerca Tudo eu que faço O serviço de pedreiro Você fala dele De marceneiro De marcinaria Não sei o chiqueiro Foi feito de que De madeira De madeira Madeira É Mas tudo eu que fiz De concreto Lá eu que fiz Na época eu vim para cá Não tinha quem Para cobrar esse Teatro que eu que cobria Eu e Deus Ó ficou bem cobertinho Gente É Eu que Bem feitinho E a madeira Que você usou Qual que você usou Essa madeira Ia Cambará Cambará É E aí Precisa acabar aqui Tem muito trem Para acabar ainda Fazendo É Engola Eu quero combinar Outra partinha Para os bezerros Aqui mesmo Foi umas teias Foi que sobraram E foi colocando Só para tampar Os bezerros Que aí começou a chover Sabe na época Aí mesmo Escolar uma Farta Antaba Aí tem que Tem que Devagarzinho A gente É Você falou que vocês estão aqui Faz quantos anos? Vai fazer dois anos agora Dia três de outubro Uai Vocês progrediu Bem Nesse prazo Curto Faz Começou a mexer Aqui em julho Uma pandemia Então Foi Em julho de 2019 Então foi um pouquinho Antes da pandemia Faz três anos Que nós também Achei Assim Nós fizemos a casa Foi fazendo aos poucos Sabe Aí levantou Tomou um fordinho Aí deu uma arrancada Rebocou E foi fazendo Ficou um ano E dois meses Aí foi construir a casa Assim Desse prazo aí Isso aí Aí depois Aí fiz o barracãozinho Aqui Aí Depois Quando eu tava aqui Eu fui fazendo aos poucos Aí fui plantando capim Fazendo Fazendo uns piquetinhos Fazendo cerca O capim Você comprou De algum chegado Você pegou As mudas Como é que foi Que você fez Não Qual é que Capinhaçu Que você tava falando É Capinhaçu Um colega miolante De paraíso Mandou pra você Eu fui lá E buscou E o tanto que busca Você buscou tipo uma carreta Ou não Não Buscou um fecho Foi até de caminhãozinho Caminhãozinho É o Foi no caminhão E um fecho Deu pra fazer isso aí tudo Não Eu plantei um pedaço Ah Aí depois É agora Esse ano No ano que eu vim pra cá Eu plantei um pedaço Um quadrinho E aí esse ano Fez outra Outra parte ali Uhum E o capim tem a hora certa De colher ele Pra dar pro gado É Ele tem que tá mais verde Ou mais maduro Ah mais verde é melhor né Mais verde Uma vaca de leite assim Ela gosta mais É Proteína é outra É outra Se tiver um capim verde Você mostra de uns dois metros e meio de altura Até três metros Se tiver bem verde Além mesmo E se você tiver silo Misturar os dois Ah beleza Ah o trem é Como você diz O trem sai de leite mesmo Porque o BRS O capim açô Ele é mais é pra render É É rendimento Realmente Ele é pra render O silo mesmo Porque se você pudesse Dar só o silo do milho Você preferia Ah não Aí é bem melhor Melhor né É O silo A proteína é outra Entendi Eu agradeço muito meu irmão E um primo meu Que é primo do meu pai Primo segundo meu Até esse dia Ele meio brincou comigo Ele não é primo Mas é irmão Você sabe Mas eu vou falar uma coisa assim Esse cara pra mim Ele é um segundo pai Olha Entendeu Ele ajudou você na época que você precisou Porque faz pra mim Já fez e faz Olha Até emocionou Não tem palavra Não Pra mim ele é um segundo pai Segundo pai O cara O cara tem depósito Como se diz Não desfaz ninguém Ele não chegava Não sabe meu irmão Eu agradeço também Demais meu irmão É Meu pai O cara Tem um depósito Aí no sábio Ele tirava o caminhão Tirava o caminhão das entregas lá Pra puxar o trato pra nós Pra mim aqui Pra tratar também as criações Sabe Eu acho que se não fosse Eu acho que eu não estava mexendo com essas criações aqui hoje Já tinha largado mão Já tinha Porque eu nem ia aguentar ver as criações sofrendo aqui Aí foi tão Aí ele catava o caminhão do depósito dele lá Sai do depósito Falava assim Não pode ir cortando Aí não tinha lugar de cortar Mas sai na beira de rodovia Mas sai vai cortando Aí quando Lá peia você fala É Essas beira de rodovia né Que saia cortando Você tem uma ideia E o cara é assim É o seguinte Ele não tem distância Pra ele Mas estava cortando Lá na barreira Olha lá que está a barreira Lá na que o cara faz garrafa Ele não pode ir lá Aí meu irmão vem De franca E Nós pegava aqui Montava no carro Eu ia lá E ia cortando Quando veio ele chegava Assim dava a média de nove e meia Dez horas da manhã Ele chegava E nós Enchia o caminhão E vinha Aí dava como me tratar Quatro, cinco dias Sabe O caminhãozinho Dia dez, três, quatro Então Assim igual eu falei Se não fosse Eu acho que eu já tinha parado Já tinha largado Porque Eu gosto do trem O trem tem que ser bem tratado Se você tem Você tem que cuidar Tem muito anos Você maltratar a criação Não gosta Se igual tem gente Que eu vejo Criação está passando fome E o cara não está nem aí Então isso aí Para mim não serve Pode olhar Os trem meu Graças a Deus Está na seca E elas estão tudo gordas E Quero agradecer muito dinheiro Que é meu irmão Danilo E o O verdinho Já fica um abraço Para eles Vamos dar um abraço Para eles Se não fosse eles Não tinha nem esse vídeo Aqui hoje Não tinha não Mas graças a Deus Deus vai abençoar E vai dar certo Essa gratidão é bonita E aí gente Agora vou mostrar para vocês Uma coisa aqui Que é Novidade A vaca prefeitura A bezerrada Vai mamar nela Essa aqui O Guilherme não tira leite dela Porque ela tem Os peitos sensíveis Né Guilherme Uai Eu creio que sim Porque é só você Botar a mão ali Ela Não aceita de jeito nenhum Já aconteceu algum acidente Seu com ela Não Tipo assim De ela machucar o cê Alguma coisa Não A filha não é essa Esse grandão Bonito hein A bezerrada Mama nela Mas deixar tirar leite Ela não deixa Não Antes de nem pegar Rapaz Os bezerrão Tá grande Porque mama Mama o leite De a tudo Né Mama Eu ponho Agora de manhã E ponho a noite Também Ou deixa as mamães Eu acho que não quer não É a água Tá cheio É a mãe Ela esconde um leitinho Pra ela Quer? A prefeitura A prefeitura é conhecida Tem muitos mamães Não vai querer não Sobre a montar Sobre a montar A corda lá Pula né Fica aquela Pula que nem um boi Ixi Tá brincando Aí como é que você Agacha Vai dar uma vaca De um boi Não vai dizer que eu sorte mais um Coisa Mama Que coisa é mama Ó Ó Tá que o bezerro Deve apertar com mais jeitinho Né o peito dela e precisa secar o leite dela né secar que eu falo é esgotar ela né precisa tomar senão machuca o peito dela também né e o leite que está mamando é natural dela ou você dá uma ração ainda para ela era bom se tiver diz o outro se você tivesse alguns alguns bezerros que estavam sem mãe né eu ganhasse algum bezerro de alguém né até eu e meu irmão tava falando se eu fumasse com uns dois bezerros aí saindo com a panela aí podia tirar a bezerra deixava só na mãe de amêndoa e põe mais que eu vejo tem um tem uns tem uns criatórios que eles doam macho não doa não tem um negócio assim mas que lá não presta ou não presta não presta não é porque dá para vender não dá e depois quando está comprar o maiorzinho o duro é holandesinho mesmo aqui puro tem uns que é lixa que eu lá temos que não vai nem o povo não compra não ninguém porque porque ele só vai comprar se quiser fazer virar reprodutor ou não é mais hoje igual eu te falei não tem retiro mais a maioria dos tipos eu comprei e aí gente não vai nem arriscar o guilherme tirar leite dela não que ele já está acostumado e aí chegou a hora dele né não é tá miudo não é só um frango não e aí não dá nada nada aí uns dois e vai ele vai querer voltar para onde ele pousou entendeu a comida boa dessa aqui você vai comer um pouquinho só aí aí o arroz e o carna de frango o carna de frango o carna de frango o carna de frango o meu irmão lá o danilo lá de franca ele mora em franca? mora em franca eu acho que ele não gosta no franguinho aí irmão ó olha o carna olha o carna o carna o arroz tem que ser com uma salada né você tá de dieta né que isso hein olha que prato bonito gente ó será que serve um pf desse lá na cidade serve nada servido aí turma aí turma vamos almoçar aqui agora ó todo mundo sentado aqui na mesa essa hora minerada fica quietinha né agradecer a deus né seu verdade agradecer a deus de ter um teto para nós morar né uma comidinha para nós comer né carina já tá vindo saladinha de almeirão não tá é almeirão não tá amarga não viu gente parece que a esposa do guilherme ela passa na água né deixa de vergonha e parabéns eu já dei uma bicada aqui na comida tá muito boa lugar agora vou desligar o celular aqui né vamos não comer com deus o Legenda Adriana Zanotto